Fala pessoal, começando mais um vídeo, exatamente, estamos de volta no MTA Roleplay, vamos tentar fazer um RP depois de muito tempo, demorou? Depois de muito tempo tentar fazer um RP aqui no MTA, esse servidor é o versão Lite, se você tem um PC muito ruim, então esse é o melhor servidor para você entrar, o BGO Lite, que os caras já deixou, tá ligado, bem otimizado, eu vou testar só essa vez, tá ligado, vamos ver, vou falar para vocês se realmente está otimizado ou não, vou mandar a real, meu PC é bom, tem que ficar cravado em 60 FPS esse vídeo, vamos lá, eu vou ficar falando para vocês, esse aqui é bom, tranquilidade para vocês dois aí, irmão? Fala história, pai. Tá, a parada é o seguinte, mano, eu fui trabalhar de pedreiro, mas não sei o que tem as pedras, tá ligado, para pegar. Oba, beleza. Seguinte, já comprou tudo. Onde que é? Ô, Peri, você já comprou seu celular? Rapaz, pior que não, mano, e agora, quebrou, hein, tio. Vou fazer o seguinte, vou estar facilitando a vida, mas é o seguinte, no mapa que tu vai abrir apertando o F1, você vai fazer uns pontinhos verdes aí espalhados no mapa, que são os comércios. F11, 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 F11. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Beleza, pode fechar, pode fechar o mapa. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, não, tem mapa ainda não, mano, meu mapa é minha mente, tá ligado, tio pai? Fala aí. Não, tô ligado, tô ligado. Mas aí, assim, os comércios dá para você comprar comida, dá para comprar o celular. Não, tiozão, tô ligado, eu quero saber onde que é o trampo aqui de, tá ligado? De pedreiro aí, mano. Para pegar as pedras. Ah, pedreiro. Lá onde pegar? Rapaz, eu tô, eu acho que eu tô conhecendo esse cara aqui. Ah, começa não, mano. Então vamos lá, ó lá, ó lá, vem cá, pedreiro. Fala. Vamos chamar o... Quanto que vai ficar, né? Pode chamar o táxi aí. Então, tem um problema, mano, eu escorreguei. Eu escorreguei, bati a cabeça ali no chão ali, e alguém passou e pegou todo o meu dinheiro, tá ligado? Agora eu tô zerado, agora eu tô zerado, mano. Ah, vem cá, porque eu vou te passar o meu celular aqui. Pô, aí se... Faz o seguinte, você tem carro aí não, mano? Pior que não, mano, pior que não tem. Pô, ninguém tem carro aí não para dar uma carona para nós não, mano? Rapidão, só ali, pegar um trampo ali, pai, pô, velho. Tenho não, pô, tenho não. Pode crer, pode crer, cadê, mano? E agora, que boa? Eu vou te passar o celular aqui, aí tu usa assim para chamar o... Demorou, demorou, deixa eu ver. Mas como é que eu vou pagar? Não tem dinheiro, velho. Eu te passo também, pô, relaxa. Tá bom então, passa uma graninha. Vai levar, que já chamou o táxi aí. Calma aí, chamei. Serviço, táxi. Chamei o táxi. Aí, chamei o táxi, agora falta grana, mano. Isso aí vai chegar e ficar doido, velho. Manda conta aí, pô, que eu vou estar passando tudo o teu paypal aí. É, 26,379. Olha o cara ali já, mano. Calma aí. Pode entrar aqui, pô. Foi eu, foi eu, calma aí, calma aí, rapidão. Pegar o dinheiro aqui, mano, tô sem grana, calma aí. Pega aí, pega aí, não sou o tempo. Ô, irmão, você ouviu? É 26,379. Caralho, eita porra, tô empurradão ali já, mano. Deu porra, eita, já deu outra, ixi. Aí, chegou, chegou, mano. Valeu pra ela, ajuda aí. Quer o celular de volta aqui, mano? Saí. Como? Quer o celular de volta? Não, pode ficar, pai. Pode ficar, tá comprando aí. De boa, de boa. Sai daí, sai daí, hein. Sai, entra o caralho. Irmão, quero ir lá no local de trabalho lá, velho. Olha o trabalho de pedreira. Pode guiar, não? Mano, vai aí, tio. Tu é taxista, se vira um pouco aí, mano. Ó, calma aí, calma aí. 230 eu não te dou nem a pau, irmão. 230 não tá, não, mano. Ah, eu sei, eu sei. Pera aí, vou enfiar ainda. Você pode ir guiando? Mano, eu não sei, tio. Ô, Tonho, cabaço. Colhendo o mapa e falando pra onde eu tenho que virar. Eu não sei onde aqui é, mano. Beleção. Tô indo, vou encher aqui. Tá, mas você não vai ficar enrolando, não, mano. Tem pouco dinheiro. Não, não, já vou. Pera aí, então. Vamos ver. 60 contas, mano. Olha as ideias desse cara, mano. Isso, mano. Ô, eu vou fazer o seguinte. Se você bater de graça a parada, tá ligado? Pô, assim é muito ruim, cara. Aí, como é que eu vou? Você vai ficar batendo em minha vida. Como é que fica, tio? Ah, pera aí. Caraca, mano. O jogo... É, tá um pouco leve, guys. Tá, eu vou falar pra vocês que tá leve o servidorzinho aqui. Você vê que a textura é diferente, mano. Eles deram uma polidezinha, tá ligado, tio? Pai, pau. Tá legal. Se você não tem um PC bom, BGO Lite aí, mano. Não tô recebendo nada pra falar isso, não, tá, guys? Fique ciente disso. O cara aqui tá me enrolando. Vocês estão ligados, né? Ele não sabe nem ideia onde que tem que ir, mano. Eu não vou pagar, não, dependendo do valor. Vamos ver. Trabalho de pedreira, é isso mesmo, mano. Chegamos aqui, mano. Agora, como é que trabalho, eu não passo o pet. Chegou um monte de gente. Aí, 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 irmão. Quanto é que ficou aí? Ficou 120, né? Você falou? Como é que é o negócio? Pô, cara, é 460. Tem desenrolo. Pô, você tá mó ladrão, hein, mano. Na real, hein, tio. Como é que é? Calma aí, só um segundo. O cara é palhaço, ele não vai falar, não, mano. Quanto é bancário aí, tiozão? 26552. Valeu aí, irmão. Bom trabalho, cara. Valeu, 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 ladrão. Como é que você me levar lá no lixão? Mó ladrão. Ladrão, ladrão, ladrão. Pode ser, entra aí. Vamos ver, vamos ver aqui, guys. Como é que faz aqui pra trabalhar, mano? Acho que é aqui que eu tenho que vir, né? Essa paradinha aqui. Vai até as caixas para começar. Vambora. A polícia tá correndo ali, ó. Vambora. Vambora. Dependente, pode até fazer uma sériezinha aqui no MTA. Se eu gostar, mano. Se ficar muito anti-RP, eu paro novamente. Fica esse tempão sem fazer vídeo. Pegando aqui a base de ferro aqui, ó. Os caras tão trabalhando ali, tiozão. Vé, tinha um cara... Que isso? Os caras tão levando correndo, velho. Cuidado aí. Vai quebrar aí, mano. Para de correr com a parada aí, tiozão. Vai de correr, rapaz. Olha os caras, mano. Os caras correndo, velho. Pode levar a parada, mano. Para de correr, rapaz. Para de correr, rapaz. Para de correr, 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 para de correr. Tô ouvindo nada, tiozão. Tá todo mundo correndo. Eu vou correr também, mano. Tá metendo no louco, velho. Fica essa seta gigantesca na cabeça. Tô louco, velho. Ué, ué. Deve sair sumindo. Boa. É, você ganhou 170... Oh, subi de leve. Parabéns. Level 1. Conquista desbloqueada. O que aconteceu, pedreiro? Opa, é a cabisbaixa aí, né? Correndo aí, velho. O cara chegou no nada, me deu uma facada, do nada, velho. Ixi, mano. É pai, mano. Mano, o cara só chegou, me deu uma facada, do nada. Ixi, mano. Cadê o cara? Vamos cobrar ele lá, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Não sei, velho. O cara só me deu uma facada, eu correndo, tio. Ô, louco, mano. Ele vai ficar assim, não. Então ele tava vestido de pedreiro igual nós? Ele tá igual nós? Pô, mano. Era um cara que tava de capacita, aparelho, coletinho, laranja. Não tem como... Não sabe quem é. Tá igual nós. Pô, você falou nós aqui, então. Vamos lá. Ah, mano. Então deixa quieto, tio. Não tem como não saber quem é. Deixa quieto, irmão. Aí não tem o que fazer, velho. Deixa eu pegar o ferro aqui. E vamos ferrar os caras. Eu vou mostrar esse daqui. E vou mostrar o outro que dá pra me fazer também, tá ligado, guys? Mas não vou ficar só nesse aqui, não. Só quero mostrar pra vocês aqui. Olha lá onde que eu tenho que levar o ferro, mano. Um ferro desse aqui, mano. Cê é louco, mano. É longe, hein, velho. Fica essa seta na cabeça. Eu acho que dá pra tirar essa seta. Parar o GPS. Mas aí fica ruim que você não sabe onde você tem que entregar, tá ligado? Fica ali a marcação. Mas cê não vai saber na hora lá, né? Então é bom ter essa parada. Vou botar aqui mais um ferro. E aqui a gente vai construindo esse prédio aqui, tá ligado? Pô, tô ganhando 140 reais, mano. Cada entreguinha de ferro, velho. Nossa senhora. Vou começar a dar ferrada aí, fi. Bora, vambora, vambora. Já vai pegar só mais um só, hein? Mais um, depois a gente vai testar o outro negócio. Era só mais um Silva com a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pode fazer. Caralho, tá mais um do ferrão, mano. Ai, pinceladaço. Tá bom, já entreguei três caixas já, velho. Já fiz demais. Eu tiro esse GPS. Não quero mais entregar nada, não. Vou chamar um táxi. Fome e comida? Eu vou ficar com fome e sede, velho. Fome e comida? Eu vou ficar com fome e sede, desgrama. Olha os caras ali, os caras ali. Olha lá 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 lá. O cara que meteu a facada. Aê, seu palhaço. Volta aí. Vem cá, socorro. Você dá facada no cara ali, né, mano? Não, foi eu não, velho. Ah, foi o canal aí. Cuidado aí. Os caras só querem te pegar. O tal de Fusca Rosa, mano. Fica esperto aí, tio. Você é louco, né? Ô, você consegue dar uma carona não, prefeitura ali, velho? Pode trocar coisa mesmo. Dá uma carona na prefeitura, velho? Entra aí, dez milzão. Dez milzão, entra aí. Aqui dez milzão, mano. Tem nem dinheiro pra mim, velho. Tô brincando, cara. Entra aí. Demorou. Vai me roubar não, hein, mano. Tô sem grana, velho. Bora lá, mano. Aê sim, mano. Quanto é que foi esse Fusquinha aqui, irmão? Paguei caro, mano. Paguei noventa mil, meu Fusquinha. Noventa mil? É, porque aqui o jogador é o jogador que vende, tá ligado? É o quê? Jogador de futebol? Não, é que tipo assim. Calma aí, calma aí. Deixa eu pausar aqui no Discord assim. Ixi, caralho. Desliga o celular aí, velho. Ixi, jogador de futebol que vende aqui. Caralho, balanho. Jogador, mano. Então, é o seguinte. Você vai bater no BMW da... É, na concessionária lá, eles têm só um limite de venda, tá ligado? 200 carros que tem só. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. É o estoque de carros que tem, tá ligado? É isso. E quando eles gotam, só os jogadores que vendem, tá ligado? E tipo assim, eles compram esse Fusquinha com 20 mil. Tô ligado. É, Neymar, gosta de comprar muito coisa, muito coisa. Neymar, Cristiano Ronaldo, tô ligado. É, é. Foda pro caralho esse jogador. Caralho. Eita, é bastante cara aí, vendendo pizza, hein, mano. Trouxa. O Beto Longo, ele tá um polícia não, né, irmão? Mano, eu falei pra você, mano. Foi eu não, tio. Eu não falei com a polícia, eu falei com os caras da pizza, tá ligado? Aí, aí, aí. Eita, chegou no estilo, mano. Valeu aí, mano. Ajuda pra caralho. Ih, o cara vai te roubar aí, mano. Ixi. Sem querer, sem querer. Ixi. O cara roubando, eita. Sem querer, sem querer, porra. Sem querer, porra. Se a polícia não tá aqui, ele ia roubar, com certeza, essa polícia. Bora, Pedro. Encorta ali, Pedro. Vai, encorta ali, Pedro. Vai, encorta ali, Pedro. Como que é? Não, como que é assaltar sem voz de assalto, porra. Eu tava no carro pro cara, porra. Oxi. Que eu tenho isso. É isso aí, Pedro. O que que eu tenho a ver com isso, senhor? Encosta aí. Foi eu, porra. Foi sem querer. Sem querer o quê, Pedro? É, tá com o fundo mesmo. Esperar, né, Pedro? Eu dei o carro do cara lá sem querer, porra. Ah, esperto não, sim. Tá liberado. Ah, o que, senhor? Que que eu tenho aqui? Fora, macha, moefe. Oxi, não entendi nada. Tá safe, tá safe. Tem um técnico de 52, ó. Era 52 aqui, ó. Era 52 aí, o IT, ó. Vixe, tem um cara aí com voz estranha. Cuidado aí, cuidado aí, vai roubar o fusto do cara de novo aí, vai roubar o fusto do cara de novo aí. Vai, 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 vai. Esse cara gosta de fazer uns bagunços, isso é doido, mano. Deixa eu ver aqui rapidão, deixa eu ver o emprego que dá pra me pegar. Mas só tem um, guys, que eu posso mostrar agora. Deixa eu ver aqui. Cara, esse cara tá uma careca sinistra, hein, velho. Vou me demitir desse. Eu tenho que pegar do... Ai, food, mano. Ai, food. Tirar esse GPS do caramba da minha cabeça. Vou tentar pegar outra carona, mano. Vou pagar nada não, tio. É ruim, tô sem dinheiro, mano. Vou pegar uma carona. Olha o fusto ali, mano. Dos mano por aí andando ali, cara. Aí tu comprou um fusto ali, mano. Mas... De média, vou pegar um cara aqui. Você vai dar carona lá de volta não, ali na parada da pizza, mano? É aqui, viado, mas entra aí. Não, na pizza ali, eu não sei onde que é a pizza não, mano. Você deixou a parada aberta ali. Oxi, foi a maior volta aí. É que? Sai daí, mano. Oxi, cara aí, mano. O cara vai me dar carona, pô. É eu que falo aí, mano. Isso é louco. O que que é que esse cara tá me batendo, mano? Para de bater aí, cara. Ih, pai, então sou fuso, cara. Vamos lá. Caralho, esse cara faz bagunça aqui do galinho, mano. Já? Caralho, a gente quer esse negócio de frango, mano. O que que é? O negócio de frango é longe? Solicito um aga aqui pra dar uma olhada no meu casinho, não. Solicitando um aga? O que é isso, tio? Você é policial? Hã? Eu vi um cara falando que tá solicitando o aga? Eu não sei. É a cupom novo, tá ligado? A cupom da polícia. Aê, irmão. Valeu pela ajuda aí, irmão. É, não é que... Fecha aí atrás aí pra mim. Fecha aí atrás aí pra mim, por favor. Fecha aqui, mano. Vai lá. Valeu, meu guerreiro. Boa, boa. Fecha pro cara ali, mano. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Opa, opa. Deixa eu te perguntar aí, mano. Quanto é que tá saindo a pizza aí na entrega da casa dos caras aí, velho? Nem, nem que nem eu te trago ainda, não. Ah, pode crer. Vai lá, vai lá, então, ó. Acabar. Vambora, vambora. O cara vai ficar porra. Saiu do negócio. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. O cara vai ficar puto, mano. O cara saiu da moto, velho. Ficou puto, velho. Ele vai me bater, mano. Esse cara. Ele é ele aqui, será? Ele vai vir aqui querendo pegar, mano, eu acho. Não, 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 veio, não, veio, não. Vamos aqui. É, eu tenho que pegar a veículo. Vamos aqui. Vamos aqui fazer a pizzazinha. Vamos fazer a pizzazinha. Ho, ho, ho. É, guys, no iniciozinho assim, você tem que se ralar, tá ligado? Porque não tem dinheiro, não tem level, não tem porcaria nenhuma, né? Vamos aí. Pronto. Peguei a pizza. Tá pegando batata aí, né, mano? Botando na bolsa, tô vendo, hein, rapaz. O cara safado ali, cês viram, né? Pegando batata dos caras, tio. Eita, tiro, 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 tiro. Deixa eu encher, deixa eu encher aqui a paradinha aqui da moto. Safe do safe. É, guys, até agora o FPS tá na boa, mano. Ele tem mais de 400 pessoas, tá ligado? O que que é? Pediram a pizza. Suas pizzas não tá? Vambora, vambora. O GPSzinho fica na cabeça, já tipo, a gente de carro onde cê tem que ir, ó. Fica safe, né, mano? Aí, vambora, vambora. Do nada, tomar enquadrada, mano. Tinha um milhão de pessoas aquela hora lá, só eu tomei enquadrada, eu não entendi, não. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente tá na contramão aqui, né? Mote, né? O cara ali tá na contramão. Ó, dá pra empinar, mano, aí, ó. Ó, eita, pô, não dá pra mostrar pra vocês que eu tô tendo aqui, né? Usar o W a setinha, só tem duas mãos. Eita, pô. Que isso? Para aí, pô. Que isso, véi? Ai, ai. Nossa, véi. Na hora que ele me trouxe pro Samu, véi. Meu Deus. Ô, doutor. Ô, doutora. Ai, ai. Eita, pô. Ô, doutora. Ô, doutora. Ô, doutora. Ô, 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 ô. Fala, meu filho. Me ajuda aí, o cara acabou me atropelar ali. Abre aqui, véi. Eu tomei uma facada na perna aqui. Um remédio, um remédio. Abre aqui, véi. Olha só, véi. Meu Deus, é que ambulância. É uma ideia, véi. Ela não é pra dar um resgate, não, tá ligado? Fica, eu tomei uma facada e meu parceiro tomou duas, véi. Não entendi nada. Fui atropelada ali, véi. Ela já deu o diagnóstico que eu tô bem, você ouviu ela falar? Sim. Ah, deve ter vindo de outro país pra dar esses relatórios rápidos assim, mano. Valeu aí, irmão. Valeu. Ah, vambora, né? Já que ela falou que eu tô bem, né? Valeu. Muito obrigado aí, Samu. Gente boa pra caramba. Atendeu, fez o seu trabalho. Dali ela conseguiu verificar que tudo aconteceu. Tá bom, tá bom. Tô bem, não tô ferido, não tô machucado, segundo ela. Que nem saiu do local, tá ligado? De onde estava sentada. Olhou, pô. Ah, tô bem. Então tá dando willow. Ela nem viu o que aconteceu, ó. Tá tranquilo. Eu vi que aconteceu. Quando ela falou que tá tranquilo, tô tranquilo também, tá ligado? Dependendo do que ela fala, é o que a gente precisa, tá ligado? Então tá de boa. Vambora lá entregar a pizza. Ó, os caras barrapiro, véi. Pilotando a motinha, véi. Nossa, o máximo que ela chegar é 74. Deu até raio. Vê aí, irmão. Como que você dá seta? Ó, você dá seta, mano. Você tem que bater a moto primeiro. Ó, o cara vai lá. Olha, só que desgrama de carro, véi. Tá malandro, pô. Como é que eu vou pra lá? Eu acho que não é por aqui, não, galera. Eu vou ter que dar uma rotatória aqui, ó. Vim pro lado errado. Vambora, vambora. Essa motinha aqui não vai subir esse morrinho assim, eu acho. Eu vou pegar a estradinha aqui, que é normal. Vem aqui pra esquerda, pra direita. Isso aí, isso aí, viu? Viu? Eu não precisava cortar ali. Porque se você cortar ali, você não precisa cortar aquilo ali. A moto não é feita pra aquilo ali. Isso aqui é feito pra isso aqui, ó. Tá vendo? Estrada, cimento, asfalto. Só que aquilo lá não foi feito pra essa moto. Essa moto foi feito pra isso aqui. Aí, a gente vai entregar aqui a pizza pra cidadã aqui, tá ligado? Vou pegar aqui a pizza. Muito obrigado. Caralho, tá vendendo essa casa aqui, velho. Ó, vai vir a mulher correndo. Tac, 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 tac. É o mesmo tamanho que há mais de um ano, velho. Valeu, valeu. 400 conto? É isso aqui, tiozão. É isso aqui que dá grana. 400 conto, mano. Vambora, vambora. Pizza é o poder. Ficar levando ferro lá, mano. Isso é louco, tio. Se eu mais levar pizzazinho, ganha uma grana, mano. Olha o caminhãozão, ó. Deve ter algum trabalho máximo pra esse caminhão aqui, hein, guys. Ó. Vamos perguntar o que ele é. Será que ele é rebocador, alguma coisa assim, mano? Deixa eu perguntar ele aqui, rapidão. Opa, meu senhor. Boa noite. Opa. Opa, meu senhor. Boa noite. Opa, boa noite. Perguntar. Qual o trabalho do senhor? Qual o trabalho? É, Detran. Detran. Ah, Detran. Pode crer, pode crer. Valeu, valeu. É isso mesmo. Valeu, valeu. Ah, Detran, mano. Eu podia falar que aquele carro ali tem que ser rebocado. Ah, aquele carro ali tem que ser rebocado. Tá todo quebrado, Detran. Não, 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 pode. A área safe, não pode não. Ah, pode crer. Pode crer, valeu. Valeu, valeu, valeu. Pode crer, tá ligado? Mas é assim, mano. Ô, mecânico. Mecânico. Fala aí, fala aí. O cara ali falou que vai guinchar seu carro, mano. Fica esperto aí, velho. Fica esperto, velho. Fica esperto aí, tio. Ele vai pegar seu carro, meu moleiro. Por que que eu faço isso, mano? Não, eu não faço nem sentido. Opa! Cara, essa foi por pouco, mano. Bora, vambora. Faz que eu sou atropelado. Não dou ali pro lado. Vou entregar só essas aqui, mano. Só essa aqui, tio. Já tá bom, velho. Se vocês quiserem mais de MTA, a gente pode trazer, mano. Tá tranquilo. Todo sábado, se eu conseguir fazer a porcaria da RP, sem ninguém me atrapalhar, aí eu consigo. E aí, irmão? Irmão? Ô. Opa! Eu ia te perguntar, velho. Só tem uma loja de sapato aqui na cidade? Loja do quê? Desculpa. Loja de sapato só tem uma? Puta, velho. Eu não sei não, hein? É que sempre quando eu entrego a pizza, é sempre o mesmo tamanco, velho. Peraí, deixa eu... O cara não entendeu, velho. Muito obrigado, irmão. Bom, bom trabalho pro senhor aí. Muito obrigado pela ajuda, velho. Boa, valeu, valeu. Valeu. O cara foi gente boa, só que ele não entendeu, tá ligado? A gente é um pouco mais rápido, mas ligeiro na situação. Mas a situação não é essa, tio. A situação aqui, vai ter que entregar umas pizzas aí. O negócio é que as pizzas estão ficando geladas já, mano. Os caras vão reclamar, velho. Essa aqui tá longe, hein, mano. Acho que essa daqui a gente vai ganhar pelo menos uns 40 mil reais, velho. Ó, tá mandando aí longe pra caramba entregar isso aqui, velho. Tomara que tenha gojeta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein. Ó, mesmo tamanco, ó. Olha lá, o que que eu tô falando aí? O que que eu tô falando? Ó, mesmo tamanco, velho. Não dá. Muito obrigado, muito obrigado. 400 reais a mais. Preciso de entregar duas pizzas, guys. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, talvez eu dou um corte aí, tá ligado? E chegando na nossa última entreguinha, última entreguinha. E olha onde que é essa última entrega, hein. Vocês vão ver, mano. Olha onde que é. E eu vou lá pra encerrar, mano. Que a gente tem que checar direito, porque eu não confiei muito ali não, tá ligado? Muito obrigado, muito obrigado. Olha ali, ó. Hospital. Hospital. Vou fazer reclamação. Lógico, da enfermeira que não me atendeu. Já vou deixar a paradinha aqui, né, tá ligado? Vou deixar aqui. Vou fazer a reclamação. Que a enfermeira não me atendeu corretamente, tá ligado? Deixa eu ver se eu comer a parada aqui, mano. Comprei, 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 mano. Preciso comer e beber, tio. Senão fica ruim pra mim. Caralho, não tem nenhum doutor aqui, mano. Não acabou de chegar lá, doutora, velho? Ela vai sair. Caramba. Tava aqui agora, tio. Esse cara não levou alguém lá pra dentro, mano? Eu tô boiando? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tem nada aqui, velho. Nossa, ela saiu já, velho. Que isso, mó ninja, velho. Você é louco, mano. Vai ver, vai ter volta ainda, mano. Um dia eu vou encontrar ela aí, mano. Vou denunciar, tio. Se você quer curar, clique em curar. Vou me curar, tá ligado, mano? Vou me curar porque aquela batida lá foi tensa, mano. Me botaram na maca de jeito errado, tá ligado? Minha cabeça tá do lado de lá. Olha os maus tratos, assim, mano. Desse sistema público, tá ligado, mano? Eu tive que pagar. Então não é público, é particular, mano. O negócio vai ficar estranho pro lado deles aí um dia ainda, mano. Vou deixar. Um dia que eu tiver dinheiro, eu vou contratar um advogado, tá ligado, guys? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like e compartilha. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri